Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, gente, já deixa o seu like aí no nosso vídeo que você ajuda demais o nosso canal, combinado? E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. É o seguinte, pessoal, a Andressa Suíta, depois de muitos dias lá em Angra dos Reis com Gustavo Lima, ela voltou a treinar, gente, pois é, como ela é embaixadora, né, ela tem uma personal trainer só pra ela, uma pessoa que acompanha os treinos ali e tal, e aí eu vou colocar pra vocês verem aqui como que foi esse dia de volta aos treinos aí, tá bom? Quem é aquele pontinho verde na academia? Bem discretinha ela. O corpinho dela já é meio discreto, ela põe esse look verde limão. Gente, depois de 20 dias sem treinar, tô voltando, perdi toda a massa muscular, amanhã eu vou tá como, Claudinha? Sem andar. Ai, misericórdia. Ela vem inspirada com essa faixinha na cabeça. Mas o bom, gente, dói, viu? Mas eu vejo o resultado. Vambora, né? No caso, eu falei pra continuar, né? Como assim, gente? Tá vendo o que que acontece quando a pessoa fica 20 dias sem treinar? Olha aqui, gente. Rastejando a academia. Esse aqui é o preço, tá vendo? Agora vem. Vem, passa vergonha, não. Vem, bonitinho, ó. Senta aqui, ó. Bem linda. Isso. Vamos lá. Concentra. Puxa. Vamos lá. Foi. Ó. Aí sim, ó. Excelente. Concentra, concentra, concentra. Plena, ó. Isso, ó. Sem careta. Que linda. Sem careta. Sorria. Vinte dias comendo lixo. Sem treinar. Aqui, ó. Sobrando. Fiz um gol só. Vambora. Desafio Corpito Delícia. Chega lá, hein? Concentra, concentra. Isso, vai. Vai beber mais. Vai. Vai ficar comendo, tranqueira. Não mais. Você é o que você come. Então vamos comer saudável. Tá bom. Chega. Chega. Hashtag, Dildo, chega. Chega. Isso, agora botei fé. Hoje eu vou comer brócolos. Olha lá, gente, almoço dela. Cenoura. Plipis. Alface. Tilapia. Mentira. Mentira. Isso aqui é um... Formulinha mágica. E o Gustavo Lima, hein, gente? Ele deu um recado aí, ele falou sobre a live que vai acontecer com o Leonardo no dia 3, gente. Sabadão, dia 3, no canal oficial aí deles aí, né, gente? Não perca essa live sensacional que vai acontecer do Gustavo Lima e do Leonardo, hein, gente? Vai ser muito legal. Lembrando que essa live começa às 8 da noite, combinado? Em breve, a live juntos aqui, Gustavo Lima e Leonardo, a gente não sabe... Cara, não tem repertório, não tem não. Não precisa dar um ar. Vamos beber demais. Gente, vocês vão adorar. Vai ser fora. É, vai cagar sangue.